O que você é no ar? Fala aí galera do H.C. no ar, eu tô aqui em São Paulo no Espaço Victory pra conferir a produção de um super evento. Tem muita gente trampando e ralando muito pra fazer pra você o Sampa Music Festival, o maior festival independente do Brasil. Bom galera, eu tô aqui do lado do Regis, que é um dos organizadores do evento. Tudo bem Regis? Tudo ótimo, tudo jóia. Pra quem não conhece o Regis, ele já tá nessa estrada de shows há muito tempo, ele produziu muita coisa no Catedral de Santo André e agora tá aqui no Sampa. O que é que você traz dessa época, Regis, pra esse evento? Ali é a escola, né? Foi onde tudo começou. A gente traz dali tudo, toda a experiência, contatos. Tudo começou ali, inclusive a ideia de fazer o Sampa nasceu dali, né? De tentar fazer algo que não cabia lá e aí a gente, antes de chegar no Sampa, tivemos outras experiências com eventos maiores também e hoje estamos aqui. Bom, e o Sampa vocês conseguiram transformá-lo no maior festival independente do Brasil. Quantas pessoas já passaram por esse evento? Você tem mais ou menos uma noção do número? Totalizando, a gente tem uma média aí de quase 20 mil pessoas que já passaram por aqui. E de bandas, mais ou menos, quantas bandas já subiram no palco do Sampa? Quase 100 bandas, né? O que é mais difícil, Regis, conciliar as bandas independentes ou as bandas do mainstream? O que é mais difícil conseguir pro evento? Não, na verdade é indiferente. Graças a Deus a gente tem um contato já que vem de bastante tempo, tanto com o pessoal que está começando, quanto o pessoal já das bandas chamadas mainstream, né? Então a gente tem um contato legal com eles e é tranquilo. O ex-festival está acontecendo aqui em São Paulo no momento em que tem muita banda internacional chegando aqui na cidade. Acaba dando uma disputa forte, né? Então, o que acontece? Vocês ficam um pouco com medo ou não? Estão garantidos? Não, de forma alguma. Eu acho que existe espaço pra todo mundo, entendeu? A banda internacional tem o público dela, o festival tem o público dele, que é também o público das bandas, né? Então a gente, com isso a gente lida de forma bem tranquila. Pra garantir esse sucesso do Sampa, quanto tempo antes começa a produção desse evento? Então, a gente brinca assim, que a produção do Sampa 3, Sampa Music 3, já começou semana passada, entendeu? Então a gente já, mais ou menos 3 a 4 meses que a gente tem o evento, então antes de acabar um, a gente já está trabalhando no próximo. Pode ser que no dia mesmo do festival a gente já tenha alguma surpresa aí pra próxima edição. Então, quem conferir o festival vai saber provavelmente mais alguma novidade do próximo aí. Fiquem atentos. Bom, tá chegando a hora, né? De chegar todo mundo aqui, curtir o show, dá um certo nervosismo ou não? Vocês já estão preparados e já estão acostumados com tudo isso? Não, sempre dá, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga. De hoje pra amanhã a gente não dorme, normal, já estamos acostumados, nem tenta mais que não tem como. Mas é gostoso pra caramba, principalmente amanhã, na hora que a gente vê a banda no palco, o pessoal vibrando, no final elogiando, dizendo que curtiu. Sempre tem aquele que não curtiu, a gente não consegue agradar a todos, né? Mas no show, assim, é o nosso prêmio, assim, o nosso presente, né? A satisfação tanto de bandas, público, é o nosso presente mesmo, assim. É isso que nos motiva a fazer mais edições, novos projetos e que impulsiona aí a gente. A gente vê que o bacana aqui do Sampa é que é o lance de ser dividido em dois palcos, né? Então, enquanto uma banda tá num palco, a outra banda já tá se organizando no outro. Isso é bom pra banda e é bom pra quem vem assistir, porque acaba, enfim, assistindo um show em seguida do outro e não tem aquele tempo de esperar o processo de montagem dos palcos. Hoje tá tendo esse conceito aqui no Sampa, mainstream, independente, dois palcos. Você acha que isso é uma tendência e que daqui pra frente vai ser assim ou não? Eu tenho certeza. Isso é uma ideia que a gente já trouxe de festivais internacionais. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de festival. E é exatamente o que você falou, é essa a intenção. É agradar o público que não tem aquele intervalo de 30 minutos, esperar outra banda se arrumar e tudo. Então, é bem dinâmico. Acabou uma banda, começa outra. E ter essa facilidade pras bandas também, que não tem aquela correria de vamos, precisa montar pra começar o show logo e tudo mais. Por mais que a gente sempre passe som do pessoal antes e tudo, sempre tem aquela coisa que é na hora ali mesmo no palco. Bom, agora eu tô aqui com o Tata, que cuida da parte técnica e operacional do evento. Tata, quando é que começa toda a preparação aqui, dessa galera que tá trabalhando? Hoje a gente tá aqui no sábado num processo de montagem mesmo do que vai ser a festa amanhã. Mas a gente já vem trabalhando há mais de 60 dias aí, muito tempo mesmo, um trabalho muito duro mesmo pra fazer a coisa acontecer amanhã. Começa do chão, vocês levantam o palco e aí o que acontece? Entra a primeira iluminação, o pessoal de som. Quantas pessoas são envolvidas nesse evento? Quantas pessoas precisam estar aqui ralando e suando pra que amanhã isso aqui esteja tudo pronto? Pessoas, acredito que mais de 60 diretas e indiretamente menos profissionais ligados a som, a iluminação, a projeção, sistema de gerador, sistema de backstage, grades, barricadas, enfermaria. Então, o que a gente faz é fazer a montagem de som e iluminação no dia, um dia antes, a gente acaba revisando tudo, acaba prestando atenção em todos os detalhes pra que aconteça essa montagem hoje. Eu tô vendo aqui caixa pra caramba, muita caixa de som. Mais ou menos quantas caixas de som estão aqui espalhadas por esse ambiente, sabe me dizer? São muitas toneladas de som que a gente tem aqui hoje, coisa que já chegou, coisa que vai chegar também, então é muita coisa realmente. Tem alguma exigência de banda, assim, ah, eu só vou tocar com tantos watts de som, ou não? Vocês acabam dando a infraestrutura e falam, bom, vocês têm isso daqui pra tocar. Quando a gente vai trabalhar com um artista, a gente já sabe o que ele precisa. Se a gente consegue atender ele, maravilha. Se tem algum tipo de adaptação, a gente passa, e se o artista concorda, beleza. Se ele não concorda, a gente acaba trabalhando em cima da exigência dele, porque, na verdade, se ele tá pedindo, com certeza é porque ele realmente precisa, né? Vocês viram o trampo que dá organizar um festival desse, né? Se vocês querem saber ainda mais novidades do Sampa, acessem o nosso portal, hcnoar.com. Sigam a gente também no Twitter, arroba hcnoar. Bom, eu vou ficando por aqui, porque tem tanta gente trabalhando, vai que alguém resolve me puxar pra trabalhar também, né, galera? Tô fora, valeu, tchau!